Fala pessoal, passando aqui nesse feriado de 7 de setembro com uma notícia ruim. Infelizmente, nessa madrugada o nosso ônibus foi assaltado na região do Conde, linha verde aqui na Bahia. Nossa equipe técnica, banda, foram abordados por uma quadrilha que levaram seus pertences, celulares, computadores, HDs. E eu estou passando aqui principalmente para informar ao pessoal de Alagoas, de Maragogi, seria o nosso destino para o show de hoje. Que infelizmente, por conta desse ocorrido, não existe condições de se fazer o show hoje. Primeiro porque psicologicamente a nossa equipe, banda, estão abalados, tiveram seus itens levados. E até terminar todo o procedimento, burocrático, boletim de ocorrência, tudo que tinha que ser feito, já era agora pela manhã. Então, o ônibus retornou para Salvador, todos os seus familiares sendo acolhidos. Estão dando também o apoio aqui necessário. Eu faço aqui um apelo, primeiro às autoridades, que seja apurado isso. Parece que essa quadrilha já vem atuando ali, na região do Conde, na linha V. Outros ônibus já foram assaltados. Acredito que não eram bandas, mas ônibus de turismo. Que isso seja resolvido. E fica aqui também o apelo aos assaltantes, que sejam devolvidos os itens de todos. São itens pessoais e tem também coisa de trabalho. Computador, HD. Fica aqui o apelo. Então, turma de Maragogi, peço a compreensão de vocês. Se possível, ser adiado show, a gente vai se encontrar logo. Então, turma de Alagoas, perdão por isso, mas pedimos a compreensão de todos vocês. Os nossos sonhos, amigos, torcedores, obrigado pelo apoio. E o mais importante é que todos estão com suas vidas resguardadas, estão bem, dentro do possível. Não teve agressão, não teve nada, mas sempre abala psicologicamente todos. É isso. Beijo grande pra vocês. Tenham um bom feriado, apesar dessa notícia.